Fala aí Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez Certo? Pessoal, é o seguinte, agradecendo então Esse vídeo vai ter pedidos, beleza? Jogos da Steam, tá pessoal? Jogos da Steam Belezinha? Então eu quero agradecer o pessoal do YouTube, do Facebook e da Twitter Pelo apoio aos nossos vídeos, certo pessoal? Não se esqueça, hein pessoal Gearbest é o apoiador do vídeo No momento, então compra na Gearbest Rapaz, gasta teu dinheiro lá Tem o link aí com o catálogo Dos produtos que eu comprei bem baratinho Aí pro mundo gamer, vale a pena gente Corre lá conferir, beleza? Se você é novo por aqui, por favor Se inscreve no canal aí, ó Vem curtir com a gente aí, tranquilo? Comenta aí, compartilha aí, certo pessoal? Se inscreve no canal E ativa o sininho aí pra você receber as notificações Beleza? Deixa eu vir pra cá então Eu tô com um jogo bem bacaninha aqui Chamado The Carters Beleza? É uma indicação aí Vamos ver como que é esse jogo aqui, ó É... É... Jogo de corrida, tá pessoal? Na verdade Eu nunca joguei esse jogo aqui Só dei uma olhada Porque o pessoal pediu Vamos pegar aqui, por exemplo Aqui o modo arcade Aí o número de jogadores aqui Por enquanto só tem eu Beleza? É só pra testar É só pra mostrar Olha que legal aqui Eu tô com essa menininha aqui Essa é... Quem que é essa aqui? Como é que é aqui? É a Puma Muito bem, ó Essa aí é uma corredora aí, ó Certo, ó Puma Muito bacaninha Vamos ver aqui então agora Match and Max Certo? Match and Max Tá, cadê o cara? Cadê... Opa, aqui Match and Max Certo Tá aí, ó Legal, rapaz Pelo menos o bonequinho Tá bonito Esse aqui parece lá Ah, legal, cara Esse é o Bob É o Bob Bob Lazar E esse aqui é o Sir Ronald Ronald Reagan Esse aqui é o Pablo Pablo Vittar Engardão, hein, fi Engardão E esse aqui é Laika Laika é um cachorro Laika é um cachorro Se eu não me engano É o primeiro cachorro a sair do planeta, né Na... Na expedição da Rússia lá, né Tudo bem A gente finge que acredita, né Bom Sei lá, né, gente E aqui, ó Aí tem uns aqui Que precisa liberar e tal Então deixa eu ver aqui Eu gostei dessa menininha aqui, ó Tá bem bacaninha aí, ó Muito bem, muito bem Então Vamos de Puma Certo? Puma Hum Então Aí Aqui tem as formas de corrida, tá, pessoal? Time Trial Race Arcade Vou pegar esse aqui, então Só pra ver Olha que legal os cenários, galera Olha isso daí Aqui, ó O que que é isso aqui? Solar Coast Line Tiki Jungle Canyon West Ó Só Só lugar legal, cara Mango Bay Genkidam Rio Purple Valley Ah, então Pera lá Pera lá Pera lá É Vamos pegar esse primeiro aqui Só pra ver, né Sunset Beach Pessoal O joguinho É assim Ele é bem bacaninha aí, cara Ele dá pra você brincar Legal com ele aí Tá Então vamos ver aqui Como que é Deixa ele carregar Sabe como é que é, né Tem que buscar o jogo Ele tá na Steam Né Tem que carregar aí Pela internet Certo Hum Tá Como é que é aqui Ah Legal Ó Eu ainda não sei Eu só sei o que é que pula Ah, cara Tá Aí tem que pegar aqui Ó É Ah É aquela velha história Você tem que passar em cima Você tem que passar em cima dos negocinhos Aqui, ó Pra você acelerar Entendi Entendi a brincadeira Aqui, ó Aí você tem que pegar aqui, ó Tá E como é que joga esse treco lá Hum Não Vai Pessoal Eu nunca joguei esse jogo não Então eu tô aprendendo ainda com vocês aqui Ó Que da hora É bonito o jogo, ó Já sei que é bonito E eu já sei que tem que treinar nele, ó Pra você não ficar pra trás Que eu já tô em último lugar, né E ali eu tenho Eu peguei um booster Um booster Ah Pera lá Ah, entendi Eu acho que é Quando eu pegar Já sei É Tô aprendendo ainda, tá, pessoal Não sei as teclas aqui não Mas tudo bem Vamos lá Eita Olha a qualidade do jogo Galera Muito lindo Muito engraçadinho Aí, ó Ah, tá Já saquei Como é que solta os power up ali, ó É, mas agora não adiantou muito Que eu tô lá no scafundal do Juta, né Já atrasado, né Mas tudo bem Então vamos só aproveitar o jogo aí, tá, pessoal Olha a qualidade do jogo, gente Muito bonito The Carters Na Steam, tá, pessoal Corre lá Baixa Que eu já gostei dele, ó Aí tu tem que treinar Ah, a molecada pega rapidinho, né A molecada aí é É 15 minutos Tá batendo nos adultos aí, né Ó Ó que da hora Ó Muito bonito, galera E aqui E aqui Tá Beleza Ah, eu entendi, né Ó Ali fui eu que soltei, ó Entendeu? Certo Certo Então tá Daí aqui É que eu solto Ó Peguei o turbo Muito bem, ó Eita Nossa, eu sei, menina Eu sei Eu também concordo Eu também concordo com você Olha, cara Ó Então Aquele negócio, né Tem que conhecer a pista aí Pra você saber Onde tá os negocinhos, né Ó Tipo aqui, ó Eu fui jogar o meu Meu poder fora Eu podia jogar no cara ali, né Ó Ó Que bonito, gente Nossa Muito legal Esse cenário aí, ó Muito show de bola Eu gostei Eu gostei da brincadeira aí, ó Eita Rapaz Isso tá muito Hum Ó Ó Então O macetinho é o seguinte, ó Você tem que decorar Você tem que memorizar Onde tá Eita Onde tá isso Ah Essas marcações vermelhas Na pista Porque é isso que vai te acelerar Nessa forma de jogo aí, tá Pessoal Ó Gostei Deixa eu só fazer a cordinha aqui de novo Hum Legal, cara Legal, legal Eita De novo No mesmo lugar aqui, ó É Então Beleza É Mas em último lugar Não tem muita ação, né Porque Eu Pessoal Eu só baixei o jogo Eu só vi o trailer dele lá E falei Vou baixar então Já que o pessoal pediu Mas olha Eu gostei, cara Ó Vamos lá Vamos ver aí Então 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 Hum Bacaninha Ah lá Deixa eu ver quem ganhou Fica em último É Eu perdi feio aí, né Mas não tem problema Não tem Por Problema É Então você tem aqui, ó Online Pra você correr com a galera Tá Se tem o modo arcade Que eu tava ali Se tem o modo adventure Que você vai fazer missão Tá Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó Deixa eu correr com esses carinha aqui, ó Opa Opa Aqui Aqui, né Ó Aí, aí Eu vou correr Vou correr Vou ver Deixa eu ver se dá pra jogar aqui, ó Será que dá pra jogar no time trial? Deixa eu escolher uma pista aqui, ó Legal, galera Ó Essa aqui Essa aqui parece bonita Mas essa aqui tá estilosa Vamos pegar essa aqui, ó Mango bay Mango bay Tá, pessoal Ó Vou correr só essa aqui Certo Aí depois vocês baixam lá Pra vocês aproveitarem aí E vão jogar o restante lá, tá Pessoal Pra não dar spoiler Não joga aí Olha, cara Que coisa mais linda Brincadeira Vai Nossa, cara Aqui parece que eu tenho que pegar Esse negócio aqui, ó Lembrando que eu nunca joguei O jogo, tá, galera Ó Ali tem uma curva Eita Faz a curva Caralho Aqui, ó Aqui, ó Vai, vai Ih Ah Legal Entendi, ó Aquilo ali É o tempo Se você não pegar Você perde Hum Muito bacana Beleza, pessoal Viram que da hora aí Bacaninha, né Então Esse jogo aqui Deixa eu voltar pra cá Nossa É muito lindo esse jogo aí, gente Muito legal Muito bacaninha Tá Deixa eu só botar aqui, ó Beleza Pessoal, então Esse jogo é o The Carters Lá da Steam, tá, gente Ó Baixa lá e vai jogar Ó Muito bonitinho Muito engraçadinho, ó Dá pra se divertir com a família aí Com a molecada aí, beleza? Certo, pessoal? Então deixa eu vir pra cá Já pra agradecer, então Pessoal do YouTube Do Facebook e do Twitter Pelo apoio aí Os nossos vídeos Certo, pessoal? Grande abraço pra vocês Tudo aí É nóis É nóis Ha ha Pessoal, não Agora é sério Ó, chega aqui Chega junto Se inscreve no canal aí Dá uma força Pra nós, rapaz Se inscreve aí Vem compartilhar o Mundo Gamer Com a gente aí Certo, pessoal? Se inscreve aí Ativa o sininho Certo? Pra você receber as notificações Dos novos vídeos do canal Tranquilo, pessoal? E o Gearbest lá Presta atenção Vai lá na descrição Certo? Na descrição Tem um monte de coisa legal Que eu comprei Tudo baratinho Em frete grátis Certo? Corre lá, rapaz Campa na Gearbest Gasta teu dinheiro lá, rapaz Os produtos são bons, né? E os produtos chegam Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui Por enquanto é só Fica com Deus Um abraço É nice, mano Lada Uhul